A democracia no Brasil vira piada pronta. A própria direita vota num projeto econômico da esquerda, o famigerado arcabouço fiscal, que pode arruinar a economia brasileira e acabar com a vida do trabalhador. Sem um pio das lideranças de direita, a esquerda toma conta das finanças do país. Nem mais precisam de mensalão e petrolão. Tá tudo dominado. Você sabe o que diabos é esse projeto de arcabouço fiscal que foi aprovado na Câmara agora? Vou te explicar direitinho essa geringonça econômica. Uma dona de casa sabe que não pode gastar mais do que ganha, certo? Se ela se endivida, se ela não paga direito os seus credores, atrasa o aluguel, fica devendo o supermercado, Ninguém mais confia nela e ela leva a casa à falência. Pois bem, é isso que o governo Lula aprovou agora. Gastança geral com o seu dinheiro. Aumento de imposto pro trabalhador e pro empresário. Empresário, eu digo dono da padaria, do boteco, do mercadinho da esquina. Metendo imposto nesse pequeno e médio empresário, ele para de empreender. Vai à falência, deixa de gerar trabalho e acaba com o emprego. De fora, o investidor que quer investir no Brasil vê que o país não é confiável e cai fora. Não tendo investimento, o país não cresce e vive de explorar empresário com imposto abusivo e dá bolsa esmola pro cara que perdeu emprego por falta de empresário, falta de trabalho. Aí o governo ganha um tanto de eleitor desempregado, pobre, que vota nele por agradecimento. Sem saber que quem impediu a sua própria ascensão social e econômica foi o próprio governo. Isso é o que todo governo de esquerda faz com a população. Mantém um cinturão de pobreza assistida pelo Estado pra ganhar voto cativo. É a piada macabra e perversa da esquerda no Brasil e no mundo. Vivem de alimentar a pobreza e o povo pobre sempre cai nessa. A piada macabra não para aí. Sabe com o voto de quem o governo do PT aprovou esse calabouço fiscal? Da direita. Pois é, gente que foi eleita com discurso antipetista, conservador, liberal, votou pra arruinar o país e promover a gastança generalizada do governo. Você vai me perguntar por quê? Seguinte, o governo soltou 9 bilhões em emendas parlamentares para deputados. Emenda funciona assim. O deputado recebe a grana do governo pra ajudar a região que o elegeu, ou sabe-se lá, pra outras coisas. Daí, o deputado garante sua eleição local, mas o país como um todo se ferra. Ou seja, ou esse deputado é um retardado mental, que não tem consciência do que ele tá votando com esse calabouço fiscal, ou é um vendido. Um cara que vende seus princípios para um governo de esquerda, em nome da ruína do próprio país, nas duas hipóteses, é um deputado que jamais deveria ser eleito. Daí eu te pergunto, dileto telespectador, cadê as lideranças da direita brasileira para gritarem contra esse absurdo? O Arthur Lira, não era um homem de direita? Facilitou o projeto. O Valdemar da Costa Neto, não é líder do PL, o maior partido de direita do país, ficou quietinho. Cadê o Tarcísio, o Zema, que só cuidam dos seus estados e quintais eleitorais? Porque esse calabouço fiscal pode arruinar a vida de todo mundo, inclusive dos seus próprios estados. Daí, Bolsonaro, que deveria berrar contra essa desgraça, desse arcabouço, me solta essa aqui. A gente procura, né? Paz, né? Porque os problemas que acontecem no Brasil, todo mundo sofre. Está votando aqui o arcabouço fiscal, não há da nossa parte ideia de ideia de impedir qualquer votação. O PL é um partido grande na Câmara, são 99 parlamentares, a gente não vai fazer uma uma reação, uma oposição radical, não é isso, é ajudar, apesar de não simpatizarmos com o governo, já sabemos, imagino o passado, nós queremos colaborar para que o Brasil aí não afracasse, não afunde. Repito, eleições 22, página virada, temos conversado com o partido para a gente ver se a nossa melhor estratégia para o ano que vem, prefeitos e vereadores pelo Brasil todo. 26 só se discute depois de 24. É prazer, é pra normalidade, é sem rancor da nossa parte, espero controlar também, pare de falar meu nome. Meu bom Bolsonaro, contribuir para o Brasil não é votar ou mesmo despiorar esse calabouço fiscal. Bom, teria sido fazer campanha ostensiva contra essa porcaria que vai piorar a vida de todo mundo. Já havia o teto de gastos que proibia que o governo gastasse menos do que arrecadava. Pra que piorar um projeto aprovando algo muito pior? Não é só uma questão eleitoral, Bolsonaro. Não é só uma questão de fazer uma oposição pacífica. A direita votar nesse calabouço fiscal é dar plenos poderes de gastar pro governo arrebentar com as contas públicas e arrebentar com o país. O calabouço fiscal é uma política de esquerda que vai fazer com que Lula nem mais tenha que comprar voto de deputado como foi feito no Petrolão e no Mensalão. Agora o governo vai ter plenos poderes para comprar deputado com o seu dinheiro pobre trabalhador sem dizer que foi roubo. Comprar voto de deputado pra aprovar inclusive pauta progressista como liberação de drogas liberação de aborto ideologia ideologia de gênero e outras tantas coisas mais talvez. Isso tudo com o seu dinheiro telespectador. Isso tudo através do voto pacífico do pessoal da direita do Congresso. Vamos ser sinceros com uma direita assim a esquerda nem sequer precisa de oposição. Tá tudo dominado. Olha pra não terminar muito pra baixo essa coluna eu vou deixar um traço estranho de esperança. Pra melhorar infelizmente as coisas no Brasil terão que piorar e muito e já estão piorando. As perdas das liberdades a perseguição inclemente do próprio judiciário à direita a provável condenação à ineligibilidade do Bolsonaro possível prisão do Moro censura a canais de direita tudo isso não vai bastar. O povo terá que experimentar a ruína econômica do governo de esquerda que elegeu. Só assim de uma vez por todas aprenderá a nunca mais votar num esquerdista que no mundo inteiro é sinônimo de censura perseguição e desastre econômico e social. Só assim aprenderá a votar num candidato que honre as ideias e as calças que veste e não se deixe enganar e comprar pela esquerda. E você que não se deixa comprar e se enganar pela mídia esquerdista olha só a Gazeta do Povo lançou uma oferta por tempo limitado para você ter acesso completo ao nosso site Sem Barreiras são apenas seis reais por mês nos primeiros seis meses esse preço super especial com 75% de desconto para você ter acesso ao noticiário e a uma turma de mais de 40 colunistas Quer mais? Além do desconto você também vai ganhar um ebook exclusivo de presente Eu tenho certeza que você não vai se arrepender Basta ficar no link aqui embaixo na descrição do vídeo para ter acesso a essa oferta imperdível Vamos saber mais sobre essa super promoção Nós denunciamos o arbítrio desde o início Nós reunimos as vozes que estão lutando pelo nosso país E nesse momento que o Brasil está vivendo decidimos não deixar ninguém de fora Assine agora a Gazeta por apenas seis reais por mês nos primeiros seis meses e tenha acesso ilimitado a um jornalismo único no Brasil pautado por convicções claras Além do desconto de 75% você também vai ganhar um ebook exclusivo de presente Clique no link e acesse O momento de assinar a Gazeta é agora a Gazeta que está a lei vai ganhar e acesse por também faz a 私 vai